É difícil para quem disputou 5 dizer se tem alguma mais especial, talvez uma que você vem de lesão, um momento de superação ou o melhor resultado, não sei, é difícil? É difícil, né? Cada uma tem o seu gostinho de diferente, né? Resume para nós, 88. 88 é a primeira, muito especial, final olímpica, recorde sul-americano, segunda, Barcelona, última Olimpíada em piscina aberta, enfim, muito bacana. Acho que Barcelona é a cidade também, né? É diferente, né? O clima lá. A própria cidade é diferente. Atlanta, a mais decepcionante, foi uma Olimpíada muito comercial, não por coincidência, a Olimpíada Centenária foi na sede da Coca-Cola, primeira patrocinadora olímpica, e 2000 Sidney, meu melhor resultado, Olímpico, 4 Olimpíadas, e a última no berço Olímpico, né? A Atenas, aí foi bem bacana, curti bastante.